Eu te amava, enquanto o mundo só roda a minha luz Mas, 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 mas a galera Já era, ficou? Não é top não, é filme? Melhor Olha o Luiz Bebo, olha o Luiz Bebo Só existe no Zipi, e quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Entra pra história com você Entra pra história com você Vou tirar uma foto de vocês duas, vai lá, faz força Olha pra foto, olha pra câmera Lá vai, lá vai Cadê a trenta? Cadê a trenta? Caralho, velho Agora eu tô filmando Ah, eu sacanei Eu tô filmando, eu não tava filmando Eu tava filmando É só pra descontrair Deixa eu tirar uma foto de vocês, moleque Vou ficar até que hora, velho? Eu tô filmando Não sei se quiser ficar aí Vai tomar no teu cu A bola tá aberta Estirar uma foto de vocês, viu? Não, é tudo Aquela rua tá de fato, não Aquela rua tá de fato, velho Bora, mano Eu tô filmando É, se não é que tá doido, vai dar uns toques É, se não é que tá doido, vai dar uns toques Junta, 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 junta Não, ela ficou meia hora apontando Fazendo posto, sei que eu tava filmando Depois vem dizer que o culpado é eu Olha que tal, tá igual pito no bicho Não, ela ficou meia hora apontando Fazendo posto, sei que eu tava filmando Se lembra pela palma que você deixou na outra casa Olha aqui Outra vez